O sistema financeiro que você conhece está caminhando para um futuro ainda mais tecnológico, apostando em inteligência artificial e blockchain. E projetos como o Real Digital já começam a ser discutidos nesses tempos. Entenda agora no Cashless. Bora lá, Bruna. Hoje vamos falar de novas tecnologias e sistema financeiro. Quando a gente tem falado sobre isso aqui no canal, a gente tem falado como tecnologia de blockchain, como contratos inteligentes, tem funcionado no cenário cripto, né? Mas acho que agora a gente está indo para um outro cenário que é mais interessante, mais complexo, quando a gente começa a ver essa tecnologia sendo utilizada também por finanças tradicionais. E eu acho que um candidato mais óbvio é o blockchain. A ideia de que ele ganhou uma vida própria e que ele está ficando um pouco mais distante do que é o cenário só cripto, está começando a crescer e está começando a se desenvolver. A gente começa a ver por que o blockchain é uma boa pegada para o sistema financeiro tradicional, porque ele tem um potencial muito grande de reduzir custos, sobretudo em liquidação. Ele tem uma maior rapidez, gerando consequentemente uma maior liquidez por conta da tokenização. E ele tem elementos de segurança que são realmente muito interessantes, levando em consideração, obviamente, que ele tem mutabilidade, uma maior transparência. E aí a gente volta para o nosso exemplo de sempre, que a gente fala para caramba aqui no canal. No final, Singapura teve como se fosse um piloto para explorar esse uso de tecnologia blockchain para compensação e para liquidação, chamado Projeto UBIN. Eu nunca vou saber se a pronúncia está certa ou está errada. Mas, seguindo em frente, deixando-se de lado, isso começou em 2016, quando a Autoridade Monetária de Singapura fez um consórcio com instituições financeiras para um projeto para viabilizar pagamentos interbancários, e aí utilizando o blockchain. A lógica era para você conseguir fazer a liquidação de ponta a ponta em dólar de Singapura para dólar americano em menos de dois minutos. Foi super bem sucedido, foi um dos exemplos mais interessantes. E aí a lógica dessa redução do tempo de liquidação tem um efeito muito interessante no sistema financeiro porque ele libera liquidez e reduz o risco associado a esse processo de liquidação. Então a gente está começando a ver esse movimento acontecer. As tecnologias que surgem no cenário cripto, os contratos inteligentes, o blockchain, começando a ser trazido, de uma certa forma, para o sistema financeiro tradicional e, a partir daí, começando a gerar os benefícios que a gente vê só no cenário cripto, mas também no Tradfin, nas finanças tradicionais. A gente vai começar a ver isso também com tokenização, a gente vai começar a ver isso com NFT e aí talvez o cenário mais esperado de todo mundo é como é que isso vai funcionar no metaverso. Eu estava falando com os alunos essa semana, já tem iniciativas no metaverso relacionadas à educação. Muito provavelmente você vai ter isso no cenário financeiro super breve e a gente vai começar a entender um pouquinho como é que essas tecnologias todas interagem para a gente ver esse cenário novo surgindo. É, a gente está começando a ver isso que você falou, pipocar anúncio. Então tem um projeto ali em Singapura, tem gente anunciando iniciativa em educação, tem vários, a gente vê, pipocando ali uma coisa ou outra. E todos eles estão em linha com o que o próprio BIS tem destacado como futuro do sistema monetário. Inclusive é o nome do material que eles dão, o sistema do futuro. É que essa ideia de que não precisa estar em cripto para a tecnologia fazer sentido. Na verdade, eles até defendem que faz mais sentido se você traz elas para o ambiente do Banco Central, porque você conseguiria aproveitar os benefícios de um lado, não tendo que arcar com algumas das fraquezas que o universo cripto tem enfrentado. Então eles até destacaram que eventos recentes, como a implosão que teve lá da stablecoin Terra USD, a gente até falou aqui, o pessoal vai colocar para vocês verem, mostram que o sistema está muito sujeito à especulação, tem ali limitações estruturais que dificultam o ganho de eficiência, de estabilidade, integridade, existe uma dúvida. O próprio BIS força muito de quão descentralizado é. Na verdade, só tiraria quem é regulado, mas teria alguns riscos. Então os riscos que vêm sendo apontados em cripto, principalmente desde que teve a queda do mercado, não seriam limitadores para que as tecnologias que sustentam esse mercado pudessem ser aproveitadas pelo sistema tradicional. E aí você vê que o BIS define muito as linhas, para onde o sistema vai, reforçando isso, que essas tecnologias são sim o futuro do sistema, mas que a aplicação delas no sistema tradicional cumpriria esse papel. Então eles fizeram esse documento que reforça bastante isso. E aí eles até dizem meio que por onde, por como, por qual caminho. Eles não chegam e ficam, ah, não, vai ser o futuro do sistema tradicional, mas não delimitam exemplos, né? Então eles falam bastante da aplicação da ideia de blockchain, dessas tecnologias, até do DeFi, dentro de CBDCs, das moedas digitais do Banco Central, dos sistemas de pagamento instantâneo, aqui no Brasil a gente conhece como Pix, né? Mas nem todo lugar chama de Pix. E as arquiteturas de dado dos bancos centrais, que eles poderiam ter ganhos muito grandes de segurança e de eficiência nessas três frentes, aplicando tecnologias de tokenização, de blockchain. E aí o resultado, né, seriam serviços inovadores no setor privado, enraizados na confiança fornecida pelo Banco Central. Para eles, esse é o objetivo. E isso é o que essas tecnologias têm capacidade de entregar. E aí você vê que é um esforço grande de separar. A gente fala blockchain, todo mundo pensa logo em Bitcoin, né? Está tendo um esforço grande de separar isso, das pessoas ouvirem blockchain e não necessariamente pensarem em cripto, não necessariamente pensarem em Bitcoin, não necessariamente pensarem em sistema financeiro, né? Porque está tendo para outros setores. Então, realmente, esse esforço de pegar o que tem de bom e de benefício, tentando usar o que o Banco Central representa para mitigar os riscos, é um esforço bastante interessante, que está fundamentado não só nos anúncios, né? A gente vê pipocando, mas está fundamentado ali meio que um projeto do BIS, né? Um projeto de futuro para o sistema financeiro. É bem legal. É, porque o que ele está tentando fazer na prática é ressignificar o papel dos bancos centrais, né? Quando você fala dessas novas capacidades tecnológicas, né? Ele quer recolocar o Banco Central no meio dessa discussão. Porque hoje, quando a gente fala dessas tecnologias, a gente está falando algo que está ad hoc, né? Está separado do sistema financeiro tradicional, consequentemente separado do órgão regulador, né? E mesmo, assim, o que a gente viu, por exemplo, do DeFi ano passado, é uma lógica que estava bem separada do sistema financeiro tradicional, embora começando a ter inserções, né? Então, a gente está num cenário onde você tem inserções entre o sistema financeiro tradicional e uma falta de regulação. Então, para o BIS, para a maioria dos bancos centrais, esse não é o melhor caminho, né? Não é a melhor situação, né? Ele perde visibilidade, perde controle monetário. Então, ele começa a ressignificar. E ele faz isso por dois caminhos, né? Tanto por um lado, dos próprios bancos centrais como operadores de infraestrutura, né? E a lógica do Pix, como você está falando, é um pouco essa. Mas também no papel de supervisão e regulamentação dos bancos comerciais, né? Então, a ideia é que agora sim, né? Os bancos centrais vão estar mais bem posicionados para ser o centro dessa difusão de tecnologia dentro do sistema, não só de pagamentos, né? Mas de uma maneira geral do sistema financeiro. E aí, você vai ver pelos ângulos diferentes, né? Os níveis atacadistas, varedistas, transfronteiriços. A gente falou muito sobre pagamentos internacionais aqui nos últimos cashless, né? Porque é uma coisa... Parece que, de fato, é o último ponto. E aí, sendo redundante, é a última fronteira. Os pagamentos imediatos, eles já estão sendo bem utilizados em alguns lugares do mundo, né? A Índia tem o caso clássico da UPI e a gente tem o caso clássico do Pix. E os pagamentos internacionais começaram a ser o foco agora das discussões. Mas você, tentando entender como é que o Banco Central vai ser esse novo eixo, né? Dado que as novas tecnologias podem ser utilizadas também pelos bancos comerciais e regulados pelo Banco Central, você começa a ver o BIS faz essa quebra, né? Onde ele pode ser utilizado no nível do atacado, onde pode ser utilizado no nível de varejo, onde pode ser utilizado também para pagamentos transfronteiriços. E CBDCs, acho que isso é o caminho, né? Pelo menos ele inicia essa discussão de ver como é que a CBDC pode ser o grande vetor de utilização de novas tecnologias no sistema financeiro tradicional. Ainda subdesenvolvido, né? Por razões óbvias, né? A gente precisa entender quais são as funções dos CBDCs e para cada país vai mudar. Países que têm pagamentos instantâneos como a gente tem, talvez ele tenha que ter uma função um pouco diferente, né? Outros países que não têm esse cenário, talvez a tecnologia venha por aí. Mas o fato é, existem projetos CBDCs assim, ao redor do mundo, vão ter que achar o seu eixo, mas por trás disso tudo, o interessante é que ele vai utilizar essas novas tecnologias que surgiram no ambiente cripto e que agora, né? Que foram popularizadas no ambiente cripto e que agora são trazidas para o ambiente tradicional. É, e assim, é uma discussão tão atual, ela muda muito rápido. E a de CBDC é uma que eu acho incrível. Ao mesmo tempo que todo mundo identifica que é um projeto muito importante, a gente já falou isso aqui em outros episódios, mas a dificuldade é encontrar o caso de uso, né? Para quem cada um vai usar. Tem, né? Principalmente os países envolvidos tinham muita dificuldade com isso. Por que eu vou ter uma CBDC se eu já tenho o projeto ABC que cumpre a mesma função? Esse questionamento surgiu para o Brasil porque, ah, para que eu vou ter CBDC para pagamento se eu já tenho o Pix? E a junção, né, das CBDCs com essas novas tecnologias, você usar o blockchain, você usar a tua organização para viabilizar os projetos CBDC tem meio que dado um norte, assim. Você vê que ir com essa lógica de pagamento internacional, que é a grande dor do sistema financeiro que resta, meio que começou a dar um norte, assim, para os projetos, mesmo assim, tanto que as iniciativas que mais chamam a atenção que a gente falou aqui recentemente são em pagamentos internacionais, já tem projeto com o Banco do Canadá, com o Singapura, com a França. Então, realmente parece ter ajudado a orientar o projeto. E o que eu acho mais legal é que dá para dar um exemplo disso falando de Brasil, porque o Brasil está alinhado com o BAS, com esse movimento, com a tendência. O projeto do Real Digital já está pensando dessa forma, ele já está sendo construído a partir dessa lógica. Então, é muito legal que o Brasil realmente é a fronteira em inovação financeira. O Banco Central do Brasil tem feito um trabalho legal nesse sentido. A gente viu com o Pix, agora a gente está vendo com o Real Digital, que no dia 5 de setembro, então, super pertinho, começou o Lift Challenge, que é como são chamados os testes do Real Digital. E as principais questões sobre implementação, como elas vão ser feitas, vão ser discutidas, amadurecidas dentro desse ambiente do Lift Challenge, que acabou de começar. Então, a discussão é super atual e o Brasil está super junto. Isso é bom, né? Porque a gente é inovador, mas acaba que a gente tem que acompanhar ali, meio que as coisas mudam muito rápido. Mas, ainda assim, a edição, eles receberam projetos, atraiu 43 empresas, não só do Brasil, então, empresas de sete outros países enviaram projetos para o Banco Central, então, tem da Alemanha, Estados Unidos, Israel, México, Portugal, Reino Unido e Suécia. Então, realmente atraiu atenção, com um foco bem grande na aplicação de blockchain para ser um dinheiro programável. essa ideia de tornar, né, de programabilidade é o grande objetivo, é o grande foco. E aí, acabou que eles selecionaram, né, alguns projetos desses todos, então, nem todos vão ser testados, mas alguns foram escolhidos. Teve um focado em DeFi. Eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu fiquei até meio... Ué, mas DeFi é tirar o intermediário. Como é que... Inclusive, a gente fez um vídeo sobre isso explicando, vou aparecer aqui. Mas é tirar o intermediário. Como é que tem um intermediário usando DeFi? Mas é essa lógica de usar as tecnologias para promover algo, então... Você toma um susto ali na primeira vez, mas depois você entende essa absorção da tecnologia. Mas a ideia é que o real digital, né, esses testes que vão começar, eles vão ser muito focados em dinheiro programável, em internet das coisas, pagamento digital offline, que é uma coisa que... Sempre que a gente fala digitalização, digitalização para inclusão financeira, sempre vai impor, mas e quem não tem, né? E o offline? Como é que fica? Então, é assim... São vários projetos, várias frentes que colocam o Brasil dentro dessa lógica de o futuro do sistema financeiro tradicional vem dessas tecnologias, da aplicação delas dentro do ambiente promovido pelo próprio Banco Central. Então, bastante animador, acabou de começar, então não tem muita coisa para falar sobre, mas o Banco Central está apostando bastante no projeto, nos testes, eles... Um dos coordenadores, né, do projeto do Real Digital, o Fábio Araújo, apresentou o projeto na Fibra Botec, né, no evento que teve agora mês passado, eu acho, e aí o painel foi o Real Digital, né, o ACBDC Brasileiro é o futuro. E aí ele explicando que a ideia é que o objetivo, né, é parear o Real Digital com serviços financeiros tradicionais e com práticas para popularizar até a Web3. Então, assim, são projetos muito novos, muito modernos e que já estão, apesar de distantes, eles se tornam menos abstratos a partir do momento que já tem teste acontecendo. Então, tem empresas trabalhando, bancos que conseguiram aprovar projetos para desenvolver. Eu achei bastante animador, o Banco Central está bastante focado nisso e a gente vai continuar acompanhando, só acabou de começar. Então, vocês continuem assistindo o Castles, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque vai ter muita novidade de Real Digital pela frente. E até semana que vem. Isso aí, gente. Até semana que vem. Até semana que vem.